Ela é tão guerreira que ela conseguiu se transformar no múfalo para enfrentar o que já quisera. E quem se deixa sentir o vento de Anxã que é abençoado para te abraçar, conseguir enfrentar o que já quisera, sem esmurecer, sem abaixar a cabeça, com chorinho de futebol. O que a base tem também, muito bonito e formolho, é Oxum. Oxum é a deusa da beleza. Ela tem um canto, uma segunda. Ela é a deusa do espaço. Ela é filha de alguma coisa, de uma unidade. Ela é o primeiro homem que recebeu a autorização de ler o destino pelos grupos. Para os filhos de outros filhos, de um bom, hoje ele é de bons, né? E ela é uma mulher muito bela. E as filhas dela também. E chama-se aí, essa qualidade. Ora eleu, amaiu. Ora eleu. Ora eleu. Ora eleu. Ora eleu. Agora eleu. O O R T I M A E U O R T I M A E U O R T I M A Y E U Alá, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau